Um dos vídeos que está na playlist de vocês, lá da playlist da sessão 4, ele está quase bom sobre o que são bavas e para que servem um desses sistemas. Tem um outro mais antigaço, da época que eu ainda estava lá no Rio, que esse daí já não está mais tão bom não. Então, isso é uma questão bem importante que vale para o Ayurveda, vale para o Sânscrito, mas principalmente para o de outros. Sempre que vocês estiverem assistindo um vídeo, cuidado. Nem sempre eu hoje em dia concordo com tudo aquilo que está dito ainda naquele texto, ok? Isso vale para qualquer um dos temas do canal, mas no de outros, esse aviso é um pouco mais grave. A playlist, o link lá exclusivo, está sempre no título da sessão do PDF, ok? Então, lá naquele azulzinho que aparece depois daquele quadrado, tem essas que, no geral, a gente está fazendo ali em torno de uns 15, 20 vídeos. Bom, então, o ponto central é o seguinte, para a gente aqui, anota. O sistema 1 é o sistema que é chamado de Rashi Bhava. O sistema Arashi Bhava, ele significa prioritariamente que cada Arashi vai ser lido como uma coisa, como um Bhava. E esse sistema, ele é altamente adequado para situações onde você está estudando fundamentalmente o tópico Tempo. Então, por exemplo, se você quer estudar o que vai acontecer no mundo em 2020, porque o mundo vai acabar, você vai pegar esse sistema, e nesse sistema, o melhor de ver é o do quadrado do sul, não necessariamente o do norte, porque o quadrado do sul, os sistemas de Rashi são fixos e as casas mudam, ok? Então, nesse lugar, o signo de Ares é uma casa, um Bhava, o signo de Breshaba e assim sucessivamente. Cada um daqueles quadrados do sistema do sul da Índia vai ser um Bhava. Ok? Até aqui deu para anotar? Eu estou desenhando aqui para quem não conhece. Bom, então, esse sistema daqui, que é o sistema mais adequado para se usar no vasto, deixa eu mostrar aqui para o YouTube também, esse sistema é o sistema de signos iguais a casas, ou é melhor para ser usado nessa situação, de novo, repito, aonde o aspecto de olhar o tempo é fundamental. Nesse tipo de análise, se você está no Brasil ou se você está na Índia, você está no mesmo tempo, e aquele mapa vale tal qual a mesma coisa. Ok? Fechamos o estilo 1 de ver. Cada casa delas tem 30 graus, e casa 30 graus correspondem a um único e exclusivo Rashi. Esse é chamado de Rashi Chakra. Foi? O segundo aspecto que a gente vai olhar vai ser olhar para principalmente os grahas. E, por uma questão da distância que o sol fica para poder ser mensurado o eclipse, a ideia é que 15 graus para um lado, 15 graus para o outro do sol, já dá para acontecer o eclipse quando está alinhado com o arroqueto, etc. Ok? Então, existe uma noção natural de 30 graus que forma essa noção de uma casa igual a 30 graus. E esse sistema, ele funciona melhor quando você está fazendo uma análise a partir de um graha específico. Ok? Então, por exemplo, se a gente for redesenhar o mapa de uma pessoa para ver a Chandra Mahadasha, o Chandra é o zero do mapa, 15 para um lado, 15 para o outro, forma o primeiro bava. Então, suponha que ele esteja a 7 graus de mituna. Ok? Então, 15 para um lado, 15 para o outro vai ser o bava 1. Aí, depois de mais 30 graus vai ser o bava 2. Mais 30 graus vai ser o bava 3. E esses bavas, eles vão ser principalmente para avaliar qual é a interação entre os grahas. Então, por exemplo, se um graha lá o Chandra está a 2 graus de mituna, ok? E o outro está a 28 de mituna. A distância entre eles é 26 graus. Elas não estão no mesmo bava. Em termos de conjunção entre os grahas. Mas elas estão no mesmo bava se você estiver falando do tempo do Urash. O nível de complicação até aqui está dando para acompanhar? Menos, mais ou menos. Então, vamos fazer o desenho aqui. Então, essa parte dos desenhos eu tenho que melhorar neles, realmente. Então, aqui está Chandra e aqui está Buda. Ok? Um está a 28 graus, outro está a 2 graus. Ok? Isso daqui é mitunarash. Essa distância daqui é 26 graus. Então, vai lá. A gente tem a 2 graus de mituna, Chandra, e a 28 graus de mituna, Buda. Ok? A distância entre um e outro é 26 graus. Ok? Do ponto de vista da primeira análise, os dois estão no mesmo bava, Rashi. Mas, do ponto de vista da segunda análise, eles não estão no mesmo bava, Chakra. Ok? Porque você conta 15 graus de cada um deles e isso define... Isso. 2 mais 15 vai dar 17. Então, o que está entre 17 de gêmeos e 17 de touro é a casa 1 do Chandra. A partir do Chandra. Ok? Eu vou fazer esses desenhos. Isso tem a ver com a distância que o eclipse já pode acontecer. Tá? Eu vou fazer esses desenhos aqui. Porque a partir de 15 graus de distância do Surya, se o Rahu já está a 15, ou o Keto já está a 15 graus de distância e já faz lua cheia, lua nova, em algum grau o eclipse acontece. Ok? Então, essa noção de bava, Chakra, vem para o estudo dos grahas. Então, anota. O Rashi Chakra estuda o tempo. O bava, Chakra estuda os grahas. Ok? Então, sempre que você está fazendo uma análise onde você quer ver a relação de um graha com o outro, você vai se centrar em cima de um graha, vai falar aquilo de zero, e a partir de 15 para um lado, 15 para o outro, vai dar... E a dica é simples. Se, por exemplo, o Chakra está a 2 graus, todos os bavas vão estar a 2 graus. Se o Chakra está a 7 graus, todos os bavas vão estar a 7 graus. O grau, que é o marco inicial, você vai repetir ele em todos os graxos e ele vai formar todas as outras casas. Esse é um sistema de casas iguais. Cada casa tem 30 graus. Ok? Ficou boa essa dica do tipo 2, 2, 2, 2, 2, 2, você marca 12, 2 no mapa, e aquilo dali vão ser as 12 casas. Ainda está confuso? Vou desenhar isso daqui, e aí vai ficar mais fácil. Porque, teoricamente, essa era a parte fácil ainda. Agora a gente vai... Essa questão do eclipse deixa passar, deixa passar, deixa passar. Tá? Isso. É, o eclipse, ele acontece da seguinte forma. Se o Sol, ele está a uma distância de até 15 graus do Oyesho-Urarroqueto, e existe lua cheia ou lua nova, existe um eclipse. O eclipse acontece a uma distância quando o Sol está a 15 graus para um lado ou para o outro do Urarroqueto. Quanto mais próximo está, mais o eclipse é total. Quanto menos está, mais o eclipse é só uma barriguinha. Não, o eclipse sempre tem quando o Sol passa por ali. Ok? Porque 30 graus é justamente a distância que vai necessariamente ter uma lua cheia e uma lua nova nesses 30 graus. Mas quando o Sol passa bem na pontinha de um lado e do outro, esse eclipse você quase não percebe. Ok? Para a gente chamar de eclipse mesmo, aquele que a galera para e vê, o Sol está a uma distância de 5 graus, mais ou menos, do Urarroqueto. Ok? Que é o conceito de conjunção forte. O conceito de conjunção, ele é natural a partir do Urarroqueto. Mas isso, quando a gente estiver lendo o Urarroqueto, vai ficar mais fácil. Terceiro ponto é o Shripati. Que, teoricamente, é o que eu achei que ia ter alguma questão para a gente falar. Então, o Shripati, ele vai ser definido a partir de dois pontos. O meio do céu e o ascendente. E aí, essa é a parte que em um dos vídeos não está tão bom. Então, eu vou mandar esse desenho aqui para vocês. Mas, a ideia é que o Shripati, ele entorta as casas, via de regra. Ele entorta as casas de acordo com o lugar onde você nasceu. A parte que você precisa entender agora, que é a parte conceitual, e não é a parte, digamos assim, aritmética, é que o Shripati é o único que considera a latitude e a longitude que você está. Longitude é igual a tempo. Ok? Longitude expressa a sua relação com o Sol nascendo. Latitude expressa o grau que o Sol inclina em cima da tua cabeça. Então, o Shripati, ele é o único que faz diferença você ter nascido no Rio de Janeiro, ou você ter nascido na África do Sul, ou você ter nascido no Rio de Janeiro, ou você ter nascido lá em Bahamas, ou qualquer coisa que seja. Porque ele é o único que dá um X e Y fixo. Todos os outros, ou só pegam o X, ou só pegam o Y. Ok? Então, o mais importante vocês verem, assim, de alguma forma, é que o Shripati, eu vou desenhar aqui para vocês, e isso vai ficar um pouco mais fácil de ver. Aqui é a 12, aqui é a 11, e aqui é a 10. Essa foto eu vou mandar para vocês. Então, o desenho 1, que está aqui, o meio do céu está a 90 graus. Ok? Então, no desenho 1, não tem distorção. No desenho 1, o meio do céu está a 90 graus. No desenho 2, o meio do céu sobe, e as casas 12 e 11 diminuem. No desenho 3, o meio do céu desce, e as casas 12 e 11 aumentam. Ok? Eu estou falando só da 12 e a 11. para vocês terem a seguinte ideia. Põe o teu braço esquerdo em pé, por favor. Ok? Aí, põe o teu braço direito, aqui, 90 graus. O espaço entre uma coisa e outra vai estar a 12 e a 11 ali dentro. Ok? Agora, se você sobe o teu cotovelo para cima, o espaço que está entre o teu cotovelo e a parte de cima diminuiu. Não diminuiu? Então, esse espaço vai ser a casa 12 e a 11 e ela diminuiu. Cada uma delas agora não tem 30 graus. Ok? Tem menos do que 30 graus. Agora, abaixa o teu cotovelo e passa ele para a linha de baixo. Ok? Esse espaço que está entre esses dois braços é a casa 12 e a 11, e agora elas aumentaram de 30 graus, elas não têm só 30 graus, elas têm mais do que 30 graus. Ok? Então, de novo, com o cotovelo ângulo reto, as casas 12 e 11, na verdade, todas elas vão ter 30 graus. Quando subir o cotovelo, a 12 e a 11, a 5 e a 6 vão diminuir. E quando o cotovelo aumentou a 12 e a 11, a 5 e a 6 vão ter mais do que 30 graus, cada uma delas. Depois a gente... Então, aí o meio do céu, eu acho que eu só finalmente entendi, recentemente, é o seguinte. O meio do céu, quando você está no Rio de Janeiro, São Paulo, etc., no 21 de dezembro, a casa, ela fica próxima a 30 graus no Rio de Janeiro, porque o céu está em cima da tua cabeça. Quando você está na região do Equador, e você está no Equinócio, as casas estão 30 graus. E quando você está lá no Trópico de Câncer, e você está no 21 de julho, as casas estão em 30 graus. Então, o meio do céu é, quanto mais o sol está em cima da tua cabeça, no meio dia, mais a casa está igual. Quanto mais o sol está deitado no meio do dia, mais algum dos lados da casa está comprimido. Deu para entender essa visão física do sol em cima da tua cabeça? de alguma forma, ok? Levei um tempasso para conseguir entender como é que isso influencia ao longo do ano, ok?